Oiê! Começando mais uma colaboração deliciosa e hoje estou aqui com Fabi, essa buiva mais linda desse mundo, que faz brincando de Ana Maria. Sem receita lá, até. Sem receita boa, toda quarta-feira no canal da Fabi. Se você ainda não conhece o canal da Fabi, que eu acho meio difícil, mas se você ainda não conhece, você clica aqui no rosto dela, clica aqui no link da descrição. E eu também fiz um bolinho de tangerina delicioso lá no canal dela, então corre lá pra ver. E se inscreve, se inscreve aqui no meu canal também. O que a gente vai fazer hoje? Então hoje a gente vai fazer uma receita salgada e é o misto quente frito. Super light, super light, saudável. Sabe aquela dieta que você tá no paleolítico, sei lá, essa dieta que a galera inventa aí? Essa entra, super entra dentro da dieta. Entra no dia do lixo, no day off da dieta. Então primeiro a gente vai ter que tirar a casca do pão. Ou a gente já compra um cão sem casca. Compre um pão sem casca. Ou tira a casca. É tipo sanduichinho pra quem tem filho leite com pera, né? Tem que tirar todas as cascas. É. Eu até prefiro comprar o com casca e tirar, porque aí você tira bem rente. E aí sobra mais. Quando você compra o sem casca, ele vem tipo um pãozinho desse tamanho. Ah, entendi. Entendeu? A gente tá usando pão de forma branco. É, normal. Se você quiser usar o integral, né? É, pra ficar mais light, sei lá que aí não precisa, né? Tá vendo? A gente tira a casca. A gente tira a casca. E depois? E depois a gente vai usar esse pequenino rolo de macarrão. Mas pra quem não tem rolo de macarrão, pode usar um copo de vidro também. Pra amassar e deixar bem fininha a nossa massa, o nosso pão. Bem flat, bem flat. Fabi, você, diferentemente da sua irmã, você cozinha. Por que que você resolveu cozinhar? Porque sua mãe e a Nina falaram que não cozinha nada. Mas seu pai, a gente sabe o que faz umas comidas gostosas. Então, eu comecei a viajar muito com os meus amigos pra praia e ninguém sabia fazer nada. E eu também não sabia. É todo mundo de leite com pera nesse mundo. Aí foi uma questão de necessidade, assim. Eu falei, não, eu vou começar a aprender a fazer as coisas, né? Pra gente não passar fome nas viagens. E aí eu comecei a... Eu ligava, tipo, vó, como faz? Eu comecei a fazer e vi que não era tão difícil assim. Era só você tentar. Ah, você nem via no YouTube, você ligava pra sua avó, né? Eu ligava pra minha avó, né? Aí foi ligava pra minha avó, agora eu vejo no YouTube. Aí eu comecei a fazer. Não, mas até hoje tem receita que eu peço a receita dela e peço conferir uns como é. Como que faz? E a Nina pegou a mania, porque a gente tava na Disney e eu e o Fabi no Magic Kingdom. E a Nina ligando perguntando como é que fazia o quê? Arroz. Arroz. Pra Fabi? Pra mim. Ah, genial. Eu assisto meu vídeo, pô. E agora? E agora, passar requeijão. Tá, então... Precisa, mas é porque fica mais molhadinho, fica mais saboroso. Entendi. Então, mas não muito, né? Senão vai espalhar tudo. Não, só um pouquinho. E aí, agora esse daqui? Vamos colocar uma fatia de presunto, depois uma de queijo. Ah, tá, uma de presunto primeiro? Eu tenho umas manias. Você tem umas manias? E antes, assim... Fica mais gostoso? Não sei se faz tanta diferença, eu acho que não. É que nem arroz e feijão. Você coloca o arroz embaixo e o arroz em cima. Embaixo? Mas tem gente que prefere ao contrário, não acha certo. Não, tá errado. Se você faz ao contrário, tá errado. Tá errado. E ele vai sobrar. E aí, corta? Ou você pode dobrar pra ficar mais, ou você pode cortar. O que você acha melhor? Esse vamos deixar mais. Mas aí, o queijo, vamos deixar só... Só o pedaço mesmo. O pedaço, é. Daí, agora aqui, queijo... O queijo. Metade. É, vamos colocar metadinha, então. É, vamos colocar metadinha e a outra metadinha no outro. Tá, beleza. E agora... Agora vamos dobrar esse... Presuntinho pra dentro. Presuntinho. Então, agora a gente vai enrolar. Então, aí dá pra comer assim, né? Dá. É um mini sanduichinho, né? E agora vamos usar o papel alumínio. Pra quê? Enrolar e deixar no freezer pra ele firmar um pouquinho antes de fritar. Enrola e põe no freezer. Enrola e põe no freezer. Quanto tempo de freezer? Então, é que você tá com uma faminha, né? Mais uma horinha, mais ou menos. Só pra ele firmar. Se você tá gostando desse vídeo, dá like aqui embaixo. Compartilha em todas as redes sociais. Aproveita quando você fizer. Posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD. Tem alguma hashtag? Pode colocar brincando de Ana Maria. Hashtag brincando de Ana Maria. Aproveita pra seguir a gente no Instagram e no Snap. O meu tá aparecendo aqui. O da Fabi, qual que é? Fabi Santina, em tudo. Em tudo. Então, é isso. Agora a gente vai empanar e fritar. Isso, e depois fritar. E tá pronto. Fala, como que a gente vai empanar? Então, agora você vai quebrar os ovos, porque eu já quebrei muito ovo, tá? Beleza, a gente já começava a quebrar dois. Quebra dois. Tá. Dá uma mexidinha. E depois a gente vai passar na farinha. Na farinha. Na verdade, a gente vai passar uma vez no ovo, farinha, ovo de novo e farinha de rosca. Tá. E é só fazer isso com todos e fritar. Não coloca vários de uma vez pra não abaixar a temperatura do óleo. É verdade. Exatamente. Gente, e é isso. Fica tipo um pintinho crocante, assim. Maravilhoso. Olha que delícia esse bichinho aí na farinha. Fica bonitinho. Deixa eu ver se tá bom. Aprovado. Fabi, obrigada por você ter vindo. Corre lá no canal da Fabi pra ver o bolo que eu fiz lá. Beijo. Amo vocês. Tchau. Tchau.